Opa, que é o Shinny, bom galera, tô sumido aí do canal, mas voltei aqui né, pra quem ainda não sabe, eu tô sumido porque de manhã eu tenho escola e à tarde eu tenho trabalho, e aí tá meio corrido pra mim, à noite também eu costumo tirar um tempo pra estudar também, e voltei aqui pro canal com o Brawlhalla, galera, não vou parar de fazer o Brawlhalla vídeo né, E eu quero trazer muito multiverso, mas como meu PC ele é meio inferior né, os requisitos, o hardware dele não é tão potente, aí travar, aí jogar ele trava um pouco, quando eu tô gravando e streamando ok, hoje eu vou jogar de modex, a gente vai só conversar, bater um papo aqui, enquanto eu jogo, Vai ser uma brincada né, na experimental, se a gente não achar ninguém tão difícil né, tá galera, tô com muita saudade de trazer vídeo pra vocês, eu confesso sim, que dá uma saudade, apesar que eu reclamo e tal, que eu perco a paciência um pouco, Mas, é no momento, tá ligado, é jogar muito assim, faz parte, de um cara que quer se destacar bastante, tá ligado, na área do jogo, esse cara que ele vai jogar? Que ele vai ficar de Miguel, hum, é bot, sei lá mano, ele, what the fuck mano, tem que, eu vou desconectar aqui, ok galera, a gente achou outra partida, aqui no jogo, contra o Juan, ele tá de, e o Mico, Como eu falei, a gente vai brincar um pouquinho, na experimental, porque eu não tô jogando muito ranking, é o Juan desconectou, ok galera, a gente, pela terceira vez, tentando achar uma partida, contra o Pablibli, ele tá de Volkov né, o cara é platina, Então galera, a gente vai tá dando uma brincada, né, porque eu não tô jogando tanto ranking, eu tô jogando mais em live, pra quem, tem curiosidade em assistir minhas lives, eu tô fazendo mais no período da noite, tá ligado, o cara acabou se matando aí, galera, o vídeo vai ser assim hoje, É, eu não sei o que que tá acontecendo aqui não, mas enfim galera, tô jogando tanto ranking, tipo, o elo que eu parei foi 2200 e, e tipo, não sobrou mais tempo assim pra eu tá dedicando no jogo, mas, cara, eu acho que, tirar um tempo pra mim, na verdade nem pra mim, tirar um tempo pra trabalhar e tal, adquirir um pouco de experiência e tal, Tá me ajudando bastante e, isso é bom, pra mim, né, mas, é isso galera, por isso que eu tô sumido, trabalhando, enfim, matamos aí o Volkov, tá bem de boa, cara, experimental, vou falar, a gente vai brincar um pouco aqui, e, cara, muita gente chega em mim, né, muita gente que eu falo razoavelmente, né, Chegando na minha live, eu tô lá jogando de Mordex na Ranked e pergunta, poxa Nigami, me ensina a jogar de Mordex aí, passa a dica aí, passa a visão aí de como joga de Mordex, E a minha dica, galera, é tu memorizar, tá ligado, o dodge do oponente, porque o Mordex, ele é um personagem que requer muito widget, tá ligado, requer muita leitura, tá ligado, e, tipo, não tenho o que falar mais sobre o Mordex, tá ligado? Beleza, galera, achamos outra parte daqui, peguei o Tailung, né, cor black, e, como eu tava falando, né, galera, muita gente chega em mim e pergunta, Shinigami, como é que joga de Mordex? É, então, cara, é o read, o read, tá ligado, a leitura, tipo, teu oponente, tipo, sei lá, vou tentar pegar o dodge desse cara, Você viu, ele dá um dodge out pra, dodge out, tá ligado? Dodge pra fora, então, eita, esse cara também ataca muito, você viu que ele dá muito dodge out, dodge pra fora? Então, tu ataca aqui, ó, eita, usou o dodge, desperdiçou o dodge, ó, dodge out, tá ligado? Beleza Ai, morreu, galera, tinha usado aí o recovery e tal, foi muita sorte ter pegado esse GP, porque eu não esperava que ele ia usar o recovery tanto assim, Precisa que ele dá um dodge aqui, ele deu o spot dodge, né, então... Ai, galera, cês viram, saindo um pouco do assunto de Brawlhalla, cês viram que lançaram o Morni, mano? No Multiverse Qualquer dia aí eu trago no canal também, jogando de Morni, joguei um pouquinho com ele, curti muito Achei muito, muito da hora jogar de Morni, em breve eu espero que eles vão lançar também O... o... o Rick, né, cês viram ali que ele só foi no GP e caiu na Downseed, né, guarda de quem são Downseed ali, de Gauntlet Dodge in, mano, dodge in é um erro, cara, dodge in é um erro Tipo... É... na verdade é minha opinião, né, galera Na minha opinião é um erro Tu usar... é... muito dodge in, tá ligado? Aí eu vacilei, eu podia ter dado um dodge, eu tava até com a mão no dodge ali Tá, então... Beleza... Até pensei ali que dá pra usar... Ai... Nossa, tá jogando bem, cara... Beleza, peguei ali, ele usou o dodge, eu não sei se ele tinha dodge ali, mas acabou morrendo pra minha NSIG, né... Bora pra última partida Ok, galera, voltei aqui pro Mordex padrão Mudei a cozinha, tá ligado? Bora, bora de base... Base não, né... Bora ver se a gente joga bem agora Aqui a gente pegou aí o Gondolin, tá ligado? Ah, ele tá de Rayman... Ah, vamo ver aí como é que ele se sai... Pois é, galera... Ultimamente eu não tenho muito tempo assim pra treinar, tá ligado? O canal tá sem vídeo e tal... Acho que é... Acho que é assim que a gente chama... Vida adulta, tá ligado? Acho que é... Eu não vou me considerar um adulto ainda, tá ligado? Acho que adulto é mais quando... Eita... Ai, ele me salvou, velho... Morreu... 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 Caraca, hein... Morreu... Porque, às vezes o cara, ele... Só dá o GP por dar o GP, tá ligado? Ele não tem certo cuidado... Tá ligado? Vou jogar um pouquinho de luva aqui, hein... Usou dodge a todo... É, foda... Hum... Recover... Obviamente ele usa ali, velho... Dodge... What the fuck, mano? Mano... Tipo... Ele tá sendo muito previsível, tá ligado? Eu não sei explicar, velho... Tipo... Mas ele tá jogando de um jeito que dá pra prever ou sei lá, mano... Tipo... Mas basicamente é isso, tá, galera? Preview... O oponente é muito bom, né? Que dia, velho... Pêveu... 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 morreu GG galera esse foi o vídeo, foi mais pra jogar um pouquinho, matar a saudade tá ligado, de vídeo no canal espero que você tenha gostado tamo junto, você é foda que assistiu até a próxima, fui